O Vasco não vive grande fase no Campeonato Brasileiro. Após a vitória sobre Atlético MG primeira rodada do torneio e empate com Palmeiras na próxima rodada, Gigante da Colina criou grandes expectativas, mas não tem conseguido suprir ponto a final, somou apenas seis pontos competição em cinco jogos disputados. Em suma, o Gigante do Morro se prepara para a janela de julho para reforçar seu elenco. O foco é que sejam atletas que venham jogar e tenham nível para ser titular do elenco. No entanto, segundo o GE, o Vasco não descarta a possibilidade de investir em contratações na próxima janela, ou seja, fechar atletas com contrato outras equipes. Porém, caso aconteça, será algo mais remoto, já que a prioridade declarada acima é contratar nomes no final de títulos ou mercados livres. Por fim, segundo informações do GE, o Vasco tem conversas com nomes para reforçar o elenco do time carioca.